Um defeitinho aí, que a gente já começa em um minuto. Reiter, é a Brenda. Pois não, Brenda. O que fica esse link para votar? Não, o link para votar é, na verdade, a hora que eu ativar aqui o link para votar, vocês votam. Aparece onde nós estamos ou temos de entrar em outro lugar? Não, vai aparecer onde vocês estão. Tá, então tá bom. Eu vou desligar o microfone, tá? Bom, vamos começar, gente. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam com perfeita saúde. Vou passar para vocês como vai funcionar essa reunião. Pedirei que todos ficassem com o microfone desligado e com a câmera também desligada. Aí, durante o expediente, durante a fala, caso haja algum destaque, né? Aí a pessoa libera tanto o microfone quanto a câmera, caso existisse a câmera, e fala. Tá? Senão fica muita gente falando e a reunião fica impraticável. Bom, nós estamos fazendo, então, através desse Google Meeting, e lá em cima, no chat, onde tem uma paginazinha escrita, se vocês clicarem lá na página, na parte de cima, no primeiro item que a Ana Cláudia passou para vocês, tenha lá, entrar no link w2fop.nicamp.br.votacão. Então, vocês podem depois clicar, abrir uma página, que a gente vai fazer votação por esse link. Tá? Então, pediria que todos entrassem na página, e abrir e fazer a conexão. Tá? Ele conecta através do e-mail. E daí, eu vou fazer a votação, e depois eu mostro o resultado a todos, para vocês. Tá ok? Bom, quanto isso, vamos começar, então. Quem entra depois não tem, o Vander falou aqui, eu vou passar o link novamente, Vander. Oi? Ah, o Felipe está colocando para vocês aí, o link novamente. Tá? Tá no nome da Ana. Deixa eu ver se entrou. Pronto. Tá aqui, novamente, o link. Tá ok? Se caso der algum rolo com esse link da votação, a gente faz uma votação mais ativa, e a gente vê como fazer. Tá ok? Bom, nós não tivemos... Começamos, então, a reunião de número 214 da reunião ordinária da congregação. Os expedientes, eu já vou dizer para vocês, eu vou inverter a pauta, nós vamos fazer a pauta primeiro, para depois fazer o expediente, e aí eu dou um tempo para as pessoas se inscreverem para o expediente, para a gente não perder tempo na reunião. Ok? Então, já colocando a ata da reunião passada, número 213, em observação. Ana, faltou aqui a ata. Vou voltar. Tá. Então, enquanto a Ana não colocou a ata, eu vou colocar, então, vou falar dos recursos humanos. Ela está colocando a ata para todo mundo votar. Como todos sabem, infelizmente, no dia 10 de abril, nós tivemos o falecimento do professor Rafael de Nóbrega Stipe. Faleceu muito jovem, docente do departamento de diagnóstico oral, área de microbiologia e imunologia. É um grande pesar que a gente, né, para quem não sabe, comunico essa perda. E peço, pergunto se há alguma objeção da congregação para a gente mandar para a família fotos de pesares e condolências pelo falecimento do professor Rafael. Alguém tem alguma objeção? Se não tiver, eu já vou fazer, então, considerado como aprovado. Agora, eu queria... Não, não está funcionando. Um momento só que o Felipe está falando. Agora, começou a conectar as pessoas. O meu não está funcionando. Olha, aqui só está dando conectado poucas pessoas. É, mas o meu não está conectado. Ah, é porque o seu se lembrar tem que eu vou pegar. Então, não é o administrador. É aquela outra... Isso, isso. É a primeira. Foi a carta. Isso. Tá. Tá. Então, deixa eu ver... Mas eu aqui... Está aberto para o contato? Então, mas... Eu sei, mas acontece que... Se eu não vejo quem está ocupado para votar... Eu... Vamos tentar, então... É... Se... Ah, tá. Então, eu estou vendo que não estão... A maioria não conseguiu ainda entrar. Gente, entra no site, então... Estou participada do... Na reunião 240, para que a gente possa ter a votação. Então... O segundo... Obrigada. 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 Bom, gente, infelizmente não está dando certo o sistema de votação, não consigo ver quem está votando e não consigo ver as pessoas que já votaram. Então, vou... Meu vídeo está ligado, sim, senhora. Obrigada. Então, vou colocar em votação, as pessoas que não concordaram em votação, por favor, se manifestem com a ata da reunião. Eu acho mais fácil falar, pode ativar o microfone e falar, porque é o único jeito que eu consigo aqui. Brenda, aproveita. Pode falar, Brenda. Tudo certo, aproveita. Tá. Por favor, só fala quem não aprova a ata. Alguém não aprova a ata? Bom, não tendo ninguém que fale... Abstenção? Abstenção, pode falar. Abstenção. Quem que está falando? Edilson. Edilson, abstenção. Matheus, abstenção. Bom, abstenção. Tá, tem mais? Bom, tendo duas abstenções, considero a ata aprovada. Bom, já vou passar para vocês, então, a pauta da congregação mesmo, né? Colocar a ordem do dia para aprovação. Então, nós temos o item 1 para a ciência, o item 2 a 8, homologação, e item 4, 9 a 44, para distraques. A mesa já destaca o item 11. Alguém tem mais outro item a ser destacado? Chico, é o Flávio, eu estou destacando em nome da comissão docente o item 26. Item 26 destacado. Mais alguma destaque? Dagmar, você pode falar? Não, não. Dagmar? Ah, tá. Dagmar não está conseguindo. Escreve no chat, então, Dagmar. O que está acontecendo? Solicita correções. E aí, o que? Ah, tá. Tá, ok. Pode deixar, essas correções são feitas. Então, eu coloco para votação, todos os itens, com exceção do item 11 e 26, que foram destacados. Então, por favor, quem for contra, por favor, se manifeste, e também quem for abstenção. Não tendo nenhuma abstenção e nenhuma votação contra, considero, então, a pauta aprovada. Para o item 11, nós teremos uma votação para a seleção dos docentes que participarão da comissão da comissão da comissão da comissão de avaliação de progressão de carreira. Tá? Então, estava também programado a votação, o sorteio pela Unicamp, pelo software que foi feito, mas como não está funcionando, eu vou fazer aqui ao vivo para vocês. Então, eu vou sorteando e aí vocês já vão vendo quem são as pessoas, tá? Nós vamos sortear uma sequência de professores internos e professores externos. Então, primeiramente, eu vou sortear os professores que foram enviados pelos departamentos externos, tá ok? Então, aqui estou mostrando o sorteio que vai ser feito. E aí, a hora que for sorteando, eu vou falando o nome das pessoas. Número 8. Número 8 é professor Paulo Henrique dos Santos. Número 1. Professora Cristi Ramos Andrada Leite Panisi. Número 10 é professor Simone Cecílio Halak Regalo. Número 7 é professor Paulo Francisco César. Número 11 é professor Paulo Carlos Fred diyorum. Número 9 é professor Paulo Henrique dos Santos. Ricardo Faria Ribeiro. Claro que ele tem up Assoce e professor Jose Roberto de Magalhães Bastos. Número 6, Maria Ercília de Araújo Número 2, Dulce Helena Casarini Número 11, Suzele Adas Saliba Moumas Número 4, Isabela Por Deus E por último, 3, Estevão Quimpara Então esses são os professores sorteados nessa sequência Vou voltar aqui e vamos sortear os membros internos Lembrando que nos membros internos nós tivemos uma Um corte, porque o departamento de diagnóstico oral Colocou o professor Renato Casarini e a professora Adriana E ambos não podem ainda Adriana? Adriana pode Claro que pode, ela é livre docente Desculpa, só o Renato Casarini que acabou de passar Então vamos de novo ao sorteio Número 7, Jax Jorge Júnior Número 2, Brenda de Paula Gomes Número 13, Sérgio Lini Número 10, Renata Garcia Número 3, Cíntia Tabichouri Número 4, Enilson Salum Número 9, Mauro Nóbilo Número 1, Adriana Número 12, Ricardo de la Coleta Número 8, Mário Signorete Número 5, Gisele Então são esses os sorteados Para fazer parte da comissão de avaliação e progressão na carreira Como todos sabem, a gente faz contato com os professores E depois a comissão vai se formando conforme a disponibilidade das pessoas São os três internos e dois externos E depois a gente vê a disponibilidade e vai chamando por ordem Sendo assim, eu coloco em votação o item 11 Os favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Abstenções Aprovado então o item 11 O item 26, o Flávio, por favor, pode se manifestar Bom, bom dia a todos O item 26 é um item de integração com o pesquisador de pós-doutorado Da interessada Erika Mendes Lopes, da professora Brenda E a comissão docente, ela tinha visto Que havia duas inconsistências nos dados A respeito do título do projeto Aprovado na FAPESP, era diferente do título do PPD E em relação às datas também, né A data de início no programa de pós-doutorado no PPD Era diferente do início da vigência da bolsa E a comissão docente, então, solicitou Através da professora Adriana Que fosse corrigido esses documentos Para aprovação E até o momento não chegou Esses documentos à diretoria Então até gostaria de perguntar à professora Brenda Se ela recebeu o comunicado E se haverá correção desses itens Lembrando que a comissão docente É uma comissão que auxilia a congregação Não tem poder de decisão O que a gente faz é uma checagem desses documentos E a Adriana está falando que os documentos foram corrigidos Só não foi enviado até a diretoria Então, depois precisa ser encaminhado Isso, eram só esses detalhes Eu aproveito para Para falar que a comissão docente Ela auxilia a congregação Fazendo uma revisão De toda a documentação Que consta no processo E por uma felicidade A comissão docente Ela tem membros de todos os departamentos Dos cinco departamentos Existe membro dentro da comissão docente Então, uma forma que a gente utiliza Para comunicar com algum docente Caso haja algum problema De algum processo É através desses membros E também a grande maioria dos membros Da comissão docente Também está na congregação E... Então, o que eu peço É que está chegando vários processos Que vão incompletos Ou com licença de dados Se houver alguma dúvida No preenchimento desses documentos Que entre em contato Com algum membro da comissão docente Ou até mesmo comigo Ou com a Ana Cláudia Para que o documento chegue O mais completo possível Para a análise da comissão docente Então, era esse O que eu tinha falado Desse processo Então, foi informado Que isso já foi enviado Então, era só esse o destaque Bom, eu entendo que Se está se falando Que o processo foi corrigido Eu coloco em votação, então Assim, apenas esperando Os documentos chegarem Então, eu gostaria que as pessoas Que forem favoráveis Permaneçam com estão Os contrários se manifestem Abstenções Não tendo abstenção Considero aprovado o item Bom, deixo agora o item Para quem quiser o expediente Para quem quiser se inscrever Eu vou começar a falar Sobre as notícias aí Depois a gente pode abrir Eu acho que A gente não está bastante tranquila Então, eu vou passar alguns informes No último Reunião da CEP Do dia 3 De março Nós tivemos a aprovação Da promoção por mérito Dos professores Que foram agraciados O ano passado Então, professora Michele Professora Ana Paula Professora Renata Granner Professor Renato Casarim Professor Valentim Foram todos aprovados Sem nenhum destaque Nós tivemos a assinatura Do convênio com a FOP E com a Prefeitura Do CEL É um convênio importantíssimo Para a faculdade Já que traz Um milhão e cem mil reais Para a faculdade Para a gente Que ajuda muito A compra de material Na clínica E esse convênio Então está agora Devidamente assinado Para o prefeito E para o reitor E também Aquele convênio Com a Secretaria De Saúde Que é uma verba De 300 mil reais Que foi destinada Pelo deputado Roberto Moraes Para que a gente Possa fazer a aquisição De um sistema CADCAM Ou câmera Intrabucal Ele já foi assinado Pelo reitor Ele está faltando Apenas a assinatura Do secretário Da saúde Então está faltando Esse último detalhe Para que a gente Também já possa contar Com esse dinheiro 300 mil reais Então são boas notícias Bom, vamos falar um pouco Da reunião do Consul Que nós tivemos Foi uma reunião Sobre o orçamento De 2019 Os números Que eu acho interessante De se mostrarem É que o déficit previsto Para o ano de 2019 Eram de 244 milhões De reais Então seja E a Unicamp Ia gastar mais Do que recebeu 244 milhões De reais Acabou terminando 2019 Com 53 milhões Então negativo Então Isso é uma boa notícia Quer dizer Estouramos nosso caixa Apenas em 53 milhões Não é apenas Mas é Previsto Do que era De 244 53 já é Bom resultado Aí um dado Muito interessante Que nós estamos Tendo déficit Da orçamento Da Unicamp Desde 2015 De 2015 De 2015 A 2019 Esse déficit Já chegou A 709 Milhões De reais O que significa Dizer que Graças a Deus Tinha uma reserva E aí a gente Ainda não Foi Passamos por Maiores dificuldades Agora Vem as notícias Mais Difíceis O déficit Previsto Para 2020 Antes Da pandemia Era De 270 Milhões De reais E O nosso saldo De reserva Eram 400 Milhões Ainda São números Que foram passados Agora No final De março E que Como todos sabem O ICMS Está caindo muito Então eu Acho que Esses números Vão piorar Bastante Com o decorrer Desse ano Bom Algumas ações Que foram tomadas A nível De Unicamp Para Enfrentar O COVID Para Algumas Alguns Algumas ações Mais pontuais Eu vou falar Que eu acho Que são Ações Mais Interessantes E que envolvem Até a gente Também Foram feitos Acordos Com as Companhias De celulares Para que os Alunos Da Unicamp Possam ter Um maior Acesso A internet Então Se o aluno Da Unicamp Entrar em contato Com as Principais Operadoras De celulares E falar E provar Que é aluno Da Unicamp E eles vão Ganhar Alguns Certos Bônus Tipo Assim Se você Tem um Plano De 10 Gigas Você tem Mais algum Acréscimo De alguns Gigas No seu Plano Fora isso A Unicamp Conseguiu Mil Computadores Para serem Emprestados Para os alunos Que não Tenham Acesso Não Tenham Equipamentos Para participar Das reuniões Desculpa Das aulas Online Aqui na FOP Nós tivemos Sete alunos Que solicitaram E esses alunos Já receberam Esses computadores E também A Unicamp Comprou 500 chips De celulares Cada um Com 10 Gigas Pré-pagos Para que Possa ser Distribuído Para os alunos Também Ter acesso A internet E esses Sete Alunos Que solicitaram Também Já receberam Esses Chips Aqui Na faculdade Tá Estão Havendo Algumas Doações Financeiras Para a Unicamp Então O reitor Falou Que De pessoa física Essas doações Chegaram A 550 mil Reais Isso Eu tô falando Dados De 31 de março E Do Ministério Público Já veio 10 milhões De reais Parece muito Dinheiro Mas Quando a gente Começa a ver O que a Unicamp Tá gastando Com os hospitais Principalmente O HC É uma coisa Bastante Preocupante Só pra vocês Terem uma ideia O gasto Diário Com o hospital HC Tá em torno De 25 A 30 mil Reais Dando um outro Exemplo É a questão Das compras Das máscaras As máscaras Que a gente usa Máscaras cirúrgicas Elas custavam Alguns centavos E hoje Custa 4,20 4,40 Desculpa Cada máscara Então o preço Infelizmente E não tem No mercado Pra comprar Né Bom Falando De algumas GRs Que foram editadas Nesse período Acho que vocês Já tem ciência Da GR24 Que foi a primeira GR Onde ela transferia Suspendia as aulas Até o dia 12 de abril Depois nós tivemos A GR34 Que estendeu as aulas Até dia 30 De abril E o ontem Desculpa Antes de ontem Na segunda-feira Saiu a GR49 Que estende Então as aulas Até dia 10 As aulas Estende as aulas Não Suspende as aulas Até o dia 10 De maio Né Coincidindo com A quarentena Decretada Pelo governador Dória Então até dia 10 de maio A gente não vai ter Retorno dos alunos É Tem Vou citar mais Duas outras GRs Que eu acho Que são bastante Interessantes É a GR35 Que estendeu o semestre Para dia 31 De 8 Então o primeiro semestre Ele vai terminar Só no final de agosto Consequentemente O segundo semestre Vai começar mais Atrasado E muito provavelmente Vai abrir Vai invadir janeiro Mas ainda não tem Nada sobre o segundo semestre E Para quem Tem preocupação Com a questão de auxílio Principalmente auxílio Transporte Para os alunos Que ainda Estão na Unicamp Ou que precisam A GR47 Ela substitui O benefício De auxílio Transporte Pelo benefício Emergencial De atividades Não presencial Ou seja O aluno Não vai perder Aquele recurso Que ele tinha Porque muitos alunos Alegam que Mesmo estando longe Ele não tem como Ficar sem esse dinheiro Para o seu sustento Para as suas atividades Então Ela fez essa substituição Do auxílio Transporte Chamando de auxílio Emergencial De atividades Não presencial Para que o aluno Não perca Sua Sua remuneração Bom Eu acho que agora O grande problema Que a gente vai enfrentar É a volta da clínica Sem sombra De dúvida Nós teremos Uma volta Bastante complicada Muito complicada Então Nós já estamos Fazendo reuniões Nós A diretoria A comissão De graduação E a comissão De clínica A coordenadoria De graduação E a comissão De clínica Nós estamos Conversando Constantemente Nós estamos Procurando Ver soluções Inclusive A gente está tentando Pensar em estratégias E quando eu falo De estratégias O que eu posso dizer Para vocês É que Nós Temos Ter em mente Que nós Não teremos mais Uma vida normal Agora em diante Então A nossa vida Vai ser muito Diferente E isso A nossa clínica Vai ter que ser Muito diferente Nossas aulas Terão que ser Muito diferentes O que se tem Falado muito Na Unicamp É De flexibilidade Flexibilidade No sentido De que Esse semestre É um semestre Totalmente Atípico Não significa Vamos passar Todo mundo Mas significa Não seremos O mesmo Como a gente Tratava Os outros semestres A Unicamp Já determinou Que A presença Nesse semestre Não será computada Né Então Não há necessidade De presença Uma dúvida Que tem surgido Para todo mundo É se as aulas Que estão sendo Ministradas Agora Valerão Sim Valerão Uma dúvida É que As aulas EAD A distâncias Poderiam ser A mais do que 20% Do que é Permitido Sim Já está Estendido Para 40% Então As aulas Teóricas Não há motivo Algum De elas Não estarem Sendo Ministradas Prováveis Questionamentos Sobre o aluno Ter ou não Acesso A internet Isso vão ser Resolvidas Futuras Né No futuro E O que nós temos Que estudar É como a gente Vai fazer Na nossa clínica Porque como todos sabem A nossa clínica Tem sérios problemas Mas que são problemas Que já existiam E que a gente Vai ter que mudar É lógico Que por exemplo Um dos itens Que tem sido falado Ah, se a gente Tivesse o prédio Tá Nós não temos O prédio Então não adianta Ficar conjunturando Sobre se tivesse O prédio Então o que nós Temos que pensar É o que a gente Vai fazer Tá Como eu falei A comissão De clínica A coordenadoria De graduação Nós estamos Buscando Orientações Acabamos de receber Uma orientação Da Anvisa Essa orientação Da Anvisa É de como Os atendimentos Devem ser feitos Então é uma norma Da Anvisa E ela fala De medidas Que devem ser adotadas No consultório Odontológico E essas normas Eu posso ler um pouco Elas aqui É em torno de Reforçar a limpeza Realizar a higiene Com álcool Prover álcool Para todo mundo O uso de EPIs É uma outra coisa Que a gente já também Tá Tentando Consegui Dizendo Para vocês Que Como eu falei Máscara É um item Extremamente Escasso No mercado Só para vocês Terem uma ideia Nós tínhamos No nosso Mochê de Faldo 6 mil Máscaras Tá E a Unicamp Solicitou Que a gente Fornecesse Essas máscaras Para o hospital Que hoje o hospital Estava necessitando Com urgência E nós Tivemos que Então fornecer 5 mil Máscaras Para o hospital E a gente E a gente Tá procurando Então agora Essa reposição Mas não só Máscara Vão ser necessários Estamos também Tentando A produção Daqueles Face Shield Que é aqueles Protetores Com policarbonato Aqui eu já queria Destacar O empenho Da funcionária Lídia Que organizou Juntamente com a Professora Adriana É um mutirão De voluntários Na igreja Do qual a Elidia Faz parte E eu até Estive lá Visitando E elas estão Costurando Máscaras Nós já estamos Perto de 2 mil Máscaras Costuradas Para ser fornecida Aqui na faculdade E também Nós vamos fornecer Esse protetor De face É Ainda continuando Entre as normas Que a Anvisa Sugere É Preferir Radiografias Extrabucais Do que as Intrabucais E mais Fazer A aspiração Usar O sugador E Outro É fazer Bochecho Com Peróxido De hidrogênio De meio A 1% Antes de começar Qualquer tratamento E tem um item Lá Que a gente está Levando Muito em consideração Que é Sempre que possível Trabalhar A quatro mãos Então Uma das Possibilidades Que nós estamos Estudando E aqui Já declaro Que nós não Estamos Já definidos Nenhum Protocolo Mas como a gente Está tentando Mas como a gente está Nós vamos ter que Reduzir o número Grande de pessoas Que tem na nossa Clínica Nós não poderemos Mais ter 80 alunos 80 pacientes E mais Seus 20 Entre professores E funcionários Uma das Nossas hipóteses Das nossas Sugestões Pode ser Nós estamos Estudando A viabilidade Disso É Trabalhar Quatro mãos Com isso A gente já Diminui Pela metade O número De pacientes E também Mesmo assim A gente vai ver Se a gente pode Trabalhar Com metade Da turma O que também Reduziria E aumentaria O número De pessoas E aumentaria A distância Entre esses Pacientes Entre essas Pessoas Então o que eu posso Dizer para vocês É que a gente Está estudando Não existe Nada definido Ainda Mas até o dia 10 A gente tem que ter Alguma definição É Um grande Questionamento É como vai ser Feitas as avaliações Na clínica O que a gente Tem pensado É que se Com a extensão Do semestre Para o dia 31 De agosto E com Se a gente Voltar mesmo As atividades No dia 10 De junho A gente vai conseguir Avaliar os alunos Clinicamente Então ninguém vai Precisar Dar nenhuma nota Se não for Clínica Então eu acho Que aí a preocupação Das notas De clínica Não se São tão Grandes O que a gente Tem a preocupação É que os laboratórios E as aulas As aulas práticas Nós vamos ver como Também ministrá-las Para que tenham Menor índice de pessoas Dentro da sala de aula Podemos Estamos também estudando A possibilidade Das aulas teóricas Que não forem Ministradas Nesse período Serem realizadas No Salão Nobre Mas aí vai depender Muito de horário O que eu gostaria Era de pedir Que as pessoas Ou que todos Continuassem dando As suas Ministrando As suas aulas Ou dando As suas atividades Para os alunos Exercerem Em suas residências Nós estamos tendo Um bom Uma boa participação Dos alunos Realmente os alunos Estão participando Muito bem Futuramente Daqui a alguns dias Nós vamos mandar Para todo mundo Um questionário E esse questionário Vai ser um Um canal de acesso Onde todos os professores Poderão Se manifestar Sugerir ideias Para que a gente Possa implementar Nosso retorno De uma maneira Mais segura Eu falo mais segura Porque Todos sabem Que nós não temos Uma solução Que seja 100% segura O 100% segura Seria Uma Por exemplo Uma vacinação Em todo mundo Ainda não tem como Isso Não existe vacina Para esse vírus E Fazer o teste De todo mundo É uma outra opção Nós já pensamos Em comprar testes Só que o teste Também tem uma opção Do seguinte ponto Se você tem Positivo Você fala Bom, então tá bom Não vou Me reinfectar Apesar de estar Tendo alguns relatos Na literatura Que pode Na imprensa Que pode Reinfecção A outra coisa É Se você faz o teste E dá negativo Significa que você Ainda não pegou E pode pegar Esse vírus Então isso também Não soluciona O problema De imediato Mas nós estamos Estudando Ainda não temos Nenhuma Nenhuma Decisão Tomada Tá É Bom, eram esses Os informes Que eu tenho Para dizer Eu gostaria Agora de abrir A palavra Se alguém quer Falar alguma coisa Se alguém quiser O microfone Senão a gente Já pode Encerrar A reunião Raíter A Brenda Pois não Brenda Você falou Se entrar na clínica 10 de junho É isso? 10 de maio Desculpa Então tá bom Nós fizemos Nós fizemos O nosso cálculo Brenda Que se a gente Entrar 10 de junho A gente consegue Dar a clínica Até 31 de agosto Ah, entendi Então a gente Ainda tem Tempo Mas isso Respeitando O calendário Hoje No entanto A gente ainda Tem que estudar Se a gente vai Dividir turmas Se a gente vai Dividir horários Tá Então se a gente Começar Dia 10 de junho É um planejamento Voltando 10 de maio Para outras coisas Isso Tá bom Obrigada Mais alguém Quer a palavra? Chico Guilherme Pois não É Tudo Completamente Diferente A gente Dentro de casa Mas São Os dias Sentindo falta Dos bolinhos Da Ivone Da Dorinha Mas Aqui em casa Comendo pepino É só um detalhe A nossa clínica Obviamente Ela não tá adequada Para a gente Enfrentar essa pandemia Se a gente Tivesse o prédio O prédio Previa Mais de 3 metros De distância Entre um paciente E outro O Márcio Casati Me mandou Um manual O Ilapeu Muito bem Feito Por sinal Que prevê o seguinte A distância De 1 metro Prevê 100% De chance De contaminação A distância De 2 metros 50% De chance De contaminação A gente Teria Na clínica Nova 3 metros De distância Ou seja O risco Seria muito Menor No entanto A gente Só tem Essa clínica Concebida Na década De 70 Não tem jeito Querendo ou não Nós vamos ter que Voltar para ela A gente não tem Outra alternativa Senão nenhum Aluno mais Se forma Isso mesmo É Nós vamos ter que voltar Infelizmente Correndo riscos Professores Com mais de 60 anos Vão Estar expostos Eu não sei Se eles Poderão Se negar A entrar Dentro da clínica Provavelmente Sim Mas a gente Vai ter que Enfrentar isso São 93 Consultórios São 93 Pacientes Se a gente Atuar com a clínica Na plenitude 93 Pacientes Com a boca Aberta Com alta Rotação Com spray De água E perdigotos E saliva No ar Quer dizer Eu acho Que o risco Que a gente Aqui na Odonto Corre É maior Do que No cacete Eu acho Porque está Todo mundo O paciente Está Desprovido De EPI Ele não pode Usar uma máscara Como que um Dentista Vai atuar Num paciente Com máscara Mas Infelizmente A gente vai ter que Voltar dentro Da clínica Não tem como Escapar disso Gradualmente O comércio Está voltando Aparentemente O município O estado Está retomando As suas atividades E a gente vai ter que Retomar as nossas Também Correndo os riscos Obviamente Mas Sem Alternativas Para não Voltar É isso que eu gostaria De deixar Assim Ressaltado Que não tem como A gente falar Não, eu não volto mais Não vai ter mais Enquanto não tiver um prédio novo Eu não volto Não tem alternativa Nós vamos ter que voltar A gente vai ter que Obviamente Viver Num padrão De vida Ligeiramente Diferente Mas nós vamos ter que voltar Parabéns Chico Pelas iniciativas Ao Flávio A Vander As reuniões Que estão fazendo Eu tenho certeza Que estão Assim Atuando Dia a dia Pensando Dioturnamente No que fazer Para a gente voltar Nas atividades É isso que eu gostaria De colocar Obrigado Obrigado Guilherme É exatamente O que você falou Guilherme Nós não temos Essa opção Infelizmente Nós temos que voltar Então O que a gente Está pensando Por exemplo É se a gente Diminuir o número Uma das coisas Por exemplo Que eu já fui ver Lá na clínica Era de abrir As janelas Elas são todas Lacradas A gente tem Essa possibilidade De abrir Desde que Não quebre Nenhum vidro Etc Então a gente Está estudando Todas as possibilidades Para voltar Da maneira Mais segura Possível Compramos Estamos comprando Termômetros Para que a gente Faça a medição De cada paciente Que venha Para ver se está Com febre ou não Para que é um dos itens Que também estão se falando E a gente está estudando Todas as possibilidades E eu já Eu vi esse estudo Que o Márcio mostrou É por isso Que a gente está pensando Em diminuir muito O número de pessoas Na clínica Para que a gente Possa ter Esses três metros De distância Entre um Uma cadeira e outra Não vou falar box Porque ali na clínica Não é um box separado Mas entre um box e outro Tá ok? Obrigado Professora Fernanda Boa tarde a todos Eu queria Colocar duas Duas situações Para a gente pensar Junto São ideias São possibilidades Com relação A aulas teóricas E aulas práticas Das disciplinas Que não são só clínicas Disciplinas básicas E pré-clínicas Eu não sei Eu acho que Assim A gente vai responder O questionário Mas uma possibilidade Que a gente poderia pensar É de de repente Vai exigir muito De cada um de nós Mas assim Dividir e fazer as atividades Para grupos de 20 Ou 30 alunos Não sei Então por exemplo Como as nossas Isso é uma vantagem Que a gente poderia fazer Porque o nosso currículo É praticamente todo integrado Então uma disciplina pré-clínica Ou uma disciplina base Que tem várias áreas Uma parte da turma Estaria com o professor De uma área Por exemplo Na fisiologia Outro estaria na bioquímica Outro estaria na patologia Por exemplo Então a gente poderia Dividir isso Vai exigir bastante Da gente Mas de repente A gente se organizar De uma forma Que a gente desse As aulas teóricas Via online Mesmo quando voltarmos Para a aula presencial Então o que sobrou De aula teórica A gente vê um horário Para dar desta forma E aí as outras atividades A gente fazer Dividindo as turmas Porque realmente Mesmo Uma atividade Mesmo se fosse aula teórica 80 pessoas Dentro do Até 40 Dentro do anfiteatro É muito arriscado Com relação A clínica Uma outra coisa Que eu acho Que a gente poderia Uma coisa É a gente Quebrar a cabeça Aqui Para pensar Como que a gente Pode resolver Essa situação Neste momento Com os alunos Que estamos Que temos agora Mas eu acho Que a gente poderia Não é uma coisa Para levar já Para a reitoria Mas eu acho Que tem alguns problemas Aí que já vem Crônicos Que vão só Ficaram mais graves Agora Isso tudo que vocês Já falaram O Chico O Guilherme Falou A questão de ajustar As normas E segurança Tudo O número de alunos Mas assim A gente precisa pensar De repente De negociar E mostrar Por A mais B Que é uma das coisas Que poderia Que a gente já tinha solicitado É reduzir o número De alunos No vestibular Por entrada A gente sabe Que é difícil Mas nós temos Um argumento muito forte Hoje Que é o risco A saúde Porque a hora Que a gente estiver Fazendo tudo Que é possível Isso não quer dizer Que as pessoas Não vão se contaminar Se fosse assim Os profissionais de saúde Não estariam Se contaminando Então assim E aí A hora que acontecer Um aluno Um professor Um paciente Se contaminar Quer dizer Vai ser uma situação Muito complicada Que a gente vai ter Que administrar E pode até levar Até se averiguar tudo Até se pensar Em outras medidas adicionais E de repente Para tudo Então se a gente tiver Menos alunos E aí a gente Tentar negociar isso Inclusive Para o próximo vestibular já É uma coisa emergencial Ninguém está fazendo Porque quer Ou porque a gente Não quer trabalhar Uma outra questão é Se você tem que dividir Os alunos São menos alunos Por vez Mas os professores Vão instalar Os alunos pedem Vão instalar Então toda a parte De EPI Vai estar sendo utilizado Com uma necessidade maior Certo? Não estou nem falando O número de tratamentos Então eu acho Que a gente precisava Também levar de novo Aquela problemática Que a gente tem Da verba Do SUS Que vinha Era dividida Para a FOP Agora só vem Para a pessoa Fica lá no HC Então de alguma forma A gente pensar Eu sei que o Reiter O Flávio Já estão fazendo Essa discussão Continuamente A gente recebe Sempre uma Uma negativa Uma postura Da reitoria Como se o problema Não fosse Tão sério Mas hoje Não tem mais jeito A gente vai ter Mais gastos E ou a Unicamp Assume Que nós somos Área de saúde Também Ou ela vai ter que Assumir todo o risco Que vai vir com isso Quer dizer Você não vai conseguir Atender as pessoas Ou você vai estar Colocando paciente Professor Aluno pede Aluno de graduação Em risco Então são coisas Para a gente ir pensando Mas eu acho Que é uma coisa Que a gente tem que sinalizar Enquanto o FOP Inteira Sabe? De repente Fazer um documento Da congregação Os professores Da comissão da clínica Não ficar só Marcar reunião Assim Seja online Para a gente ir colocando Não dá A reitoria vai ter que ajudar A gente a resolver Esses problemas Era isso Ok Fernanda Você falou num ponto Que a gente já pensou também Que é o vestibular O vestibular é um item Que a gente Também está preocupado Se a gente tiver que diminuir O número de atendimentos Na clínica De box na clínica Como que a gente vai fazer Com o vestibular Então Nós já também pensamos nisso Já estamos conversando Lá em Campinas Sobre isso Não falamos da redução Mas Deixamos claro Que a nossa preocupação É com Ambiente clínica Tá Professora Cíntia Boa tarde a todos Raíter Eu tenho acompanhado As notícias E só fiquei Pensando aqui Primeiro queria colocar Uma dúvida E depois Uma outra colocação Se esse isolamento Ele vai até dia 10 de maio É certeza que no dia 11 Retornarão todas as atividades Inclusive as aulas E outras atividades Nas universidades Isso será que já está definido? E como que a Unicamp Tem se manifestado? Deixa eu só Eu estou aqui abrindo Cíntia Mas eu posso responder Para você Que não existe certeza O que tem se falado É aqui Espera aí Já abri a resolução 49 Que foi publicada Agora dia 20 Então é A seguinte resolução As unidades de ensino e pesquisa Centros e núcleos E órgãos da Unicamp Deverão prorrogar A suspensão Das atividades presenciais Até o dia 10 de maio As medidas aqui adotadas Estão sujeitas A reavaliação A qualquer momento Conforme a evolução Da situação da pandemia Ou seja É uma notícia De cada dia Hoje É isso que está valendo Porque Podemos postergar Podemos ser obrigados A voltar Depois Como Eu vejo muito remoto A falar que pode voltar antes Sim É Que a minha questão É até Se seria prudente Que tudo retornasse De uma vez Não só pensando na FOP Mas como A Unicamp Como um todo Então fiquei pensando isso Esse é um ponto Mas eu concordo Acho que a gente vai ter que ir Observando isso dia a dia O meu outro ponto Que eu gostaria de sugerir É que óbvio A clínica É o item Chave Muito importante Que merece O maior cuidado De vocês Óbvio Mas eu também Gostaria de sugerir Lembrar Que seria importante Também ter normas E Regulamentações Até inclusive Da própria Unicamp Ou da FOP Para que a gente Pudesse voltar A trabalhar No laboratório Eu me sentiria Muito mais confortável De reorganizar O trabalho No laboratório Tendo diretrizes De como que isso Deve funcionar Tá Essa é a minha sugestão Cíntia Só para você saber também Uma das discussões Que eu tive hoje Com a Carolina Caroline Cancian É sobre Nós estamos procurando Máscara Para a gente comprar E aí Ela me perguntou Para quem que a gente Vai distribuir máscaras E eu falei Para todo mundo Para todo mundo Incluindo professores De básica Professores Alunos Não importa Se o aluno Vai estar no laboratório Vai estar Tendo aula prática Da básica A distribuição De máscaras Só que Isso vai envolver Um dinheiro muito grande E vai envolver Principalmente Achar Essas máscaras É verdade O que a gente Vai ter que fazer É uma coisa Que a gente está Pedindo Que todos Quer dizer Eu já estou usando Eu tenho máscara Dentro do meu cargo Feitas lá em casa Que eu estou só Saindo com máscara E Essas máscaras caseiras Que a gente tem falado E isso A gente vai ter que voltar Usando isso Quer dizer Eu concordo Concordo Eu recebi Essa semana Também Um Um e-book Que a São Leopoldo Mandic Fez Também bastante Ilustrativo Que eu acho Não fala Especificamente De laboratórios Mas fala Do uso constante De máscara Que eu acho Que a gente Deveria Pensar seriamente Nisso daí É o que a gente É o que a gente Está pensando Tá bom Obrigada Tá bom Professora Adriana Adriana Oi Tá me ouvindo? Tô Pode falar Bom Boa tarde Para todos Acho que o Heider Já colocou Bem a posição Em relação A clínica O Guilherme Também se posicionou Né Viveu toda essa realidade Mas eu queria Colocar alguns pontos Aqui Do que está sendo discutido Que talvez Não foi comentado Até agora Em relação A Os protocolos Que A comissão de Biossegurança Que ela é composta Pela professora Dagmar Professor Franciscini E três Servidores da clínica E Esses protocolos Clínicos Eles vão ser Guiados Pela Pelos protocolos Do Ministério da Saúde Do SUS Da Anvisa Tudo isso Que está saindo aí Como publicação Né E é onde Que as escolas E as universidades Estão seguindo Acabei de receber O protocolo De atendimento Da São Leopoldo Eu Eu tive oportunidade De ser docente Da São Leopoldo Entrei em contato Eles me enviaram Como que vai ser O protocolo deles E não foge muito Dos guias Que já estão aí Que já foram publicados E com as reuniões Com o Reiter Com o Vander Com o Flávio E o Beto A gente vem discutindo Semanalmente O que está sendo Também Alterado Nas outras universidades É o que a gente vai Estar levando Para dentro Da nossa realidade Sempre coloquei Na semana passada Eu fiz uma reunião Com os coordenadores Das disciplinas clínicas Que eu acho Que são Os docentes Que tem aí O Um papel Que os outros docentes E alunos Eles entrem Primeiro em contato Com eles Eles passam Para mim O que está acontecendo Até mesmo Pelas Pelas aulas EAD Né Anseios Sugestões Do que a gente pode fazer Para o retorno Seguro de todos Né E Essa comissão De biossegurança Então Em cima Dos guias A gente vai Estar formando Esse protocolo Clínico Que vai estar Divulgando Para todas As áreas E acredito Que vai precisar Retornar Com Treinamentos Para os alunos Para os docentes Para Colocação do EPI Limpeza De todas As áreas Seguindo aí Os protocolos Básicos Então O Raik Também comentou A Elite Que é servidora Lá Da Da área Da endodontia Foi uma iniciativa Da igreja Dela Onde eles Começaram A confeccionar Máscaras Para os hospitais De Piracicaba E aí Eu entrei em contato Para Uma das Unidades Da igreja A gente Iniciasse um trabalho Voluntário Então faz Duas semanas Que Quase todas Servidoras Da clínica Nós estamos Trabalhando lá Com Com as máscaras A Elisângela A Elidia A Janaína A Cris A Rosana Todos trabalhando lá Período da manhã E da tarde E também Com a participação Do professor Alex E do professor Wander Com a fabricação Dos protetores Faciais Para todos nós Então já tem aí Uma preocupação Em contato Com quem também Está vivendo isso Né E eu também Concordo Com O que A Fernanda Colocou muito bem E o Guilherme Eu Como coordenadora Da clínica Acho que A nossa unidade É uma das unidades Mais críticas Dentro do universo Da Unicamp Pela nossa estrutura E por O dentista Estar no primeiro nível E da contaminação Mas A gente precisa fazer Precisa retornar E retornar Com segurança E fazendo tudo Conforme as diretrizes Que já foram publicadas Então Queria deixar aí Né As As colocações E acredito Que na próxima semana O professor Raider Vai estar enviando Já o formulário Que a gente está elaborando Com algumas questões Para saber as sugestões Dos outros Docentes Para a gente estar Implementando Na clínica É isso daí Obrigado Professor Adriana Mais alguém Quer a palavra? Não? Bom gente Então eu agradeço Espero que todos Continuem Em suas casas Continuem Se cuidando Dos seus familiares Eu acho que Um dado Que foi Um evento Que aconteceu O professor Matheus Colocou na sua Página pessoal É um dado Bastante interessante Enquanto a gente Não tem nenhum Membro da família Acometido Por essa doença Eu acho que a gente Não dá Tanto valor a ela Caso do Matheus Ele me permite A gente Ele teve um membro Da família Que foi acometido E veio a falecer Então aí passa A não ser mais um número Passa a ser Uma realidade Muito próxima E isso A gente não deseja Para ninguém Então espero Que todos Fiquem em casa Cuidem de seus familiares Não se exponham E que a gente Possa voltar De uma maneira melhor De uma maneira Diferente Como eu falei Eu acho que a gente Não A nossa vida Não vai ser mais a mesma Nós vamos ter que Algumas coisas mudar E espero que todos Tenham um bom Um bom final de semana Um bom resto De quarentena Ok? Obrigado a todos Obrigado a todos